Música Olhem o tamanho da caixa que chegou aqui gente, vamos lá agora Música Gente, eu tô chocada porque vem tudo muito certinho, muito embaladinho Esse aqui ó, tá tudo embaladinho, tava com plástico bolho aqui por cima igual esse E aí vem a, tipo a nota né, de tudo, aí tem todos os produtos aqui, dá pra você ver, conferir sabe Muito massa, já quero abrir tudo Oi gente, tô começando esse vídeo super empolgada porque como vocês viram aí no início desse vídeo Gente, eu acho que esse é o melhor recebidos que já teve aqui nesse canal Eu acho que eu nunca recebi tanta maquiagem e tanta coisa diferente assim Tanta coisa que eu tô louca pra testar, sério Mas enfim, deixa eu explicar Esse vídeo aqui é a convite do site Beauty Joint Eles me deram 250 dólares pra eu poder escolher alguns itens lá no site Ou seja, com esse dinheiro eu consegui todos esses itens aqui que vocês estão vendo E como que funciona esse site? É um site gringo né, e lá eles vendem vários cosméticos, vários produtos de beleza no geral O que mais me chamou atenção foram as maquiagens, confesso E eles vendem várias marcas diferentes São tudo marcas gringas, entendeu? Então foi isso que chamou minha atenção Porque tem muita marca aqui que eu nunca tinha ouvido falar Outras eu já vi e creio eu que são marcas muito conhecidas e boas por lá né Porque aqui a gente ainda não conhece Então assim, espero que vocês gostem de ver todos esses itens Vou tentar testar algumas coisas aqui com vocês junto nesse vídeo, sabe? Pra gente ter uma ideia E o mais legal de tudo é que vocês terão um cupom de 10% de desconto Vou deixar o cupom aqui pra vocês E vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo O frete é grátis pras compras acima de 50 dólares Mas a maioria dos produtos tem frete grátis Então quando você estiver fazendo seu pedido lá você vai conferindo E é isso, vamos lá, vamos lá que eu quero já ver tudo aqui Vou começar mostrando essa paleta aqui que mais parece um livro Mas eu juro que é uma paleta Ela é da Rude E ela é assim, veio com aquela capinha E olhem essas cores Gente, eu fiquei chocada a hora que eu vi São cores lindas, lindas, lindas Olhem esse roxo Deixa eu dar uma dedada aqui pra gente ver Muito pigmentado Deixa eu testar esse laranja Ai que lindo Amei A maioria dos tons são brilhosos Tem muitos opacos também Amei muito Já quero testar e fazer makes com ela Dá pra fazer umas makes bem diferentes Então gente, espontaneamente o próximo item que eu vou mostrar É um lencinho umedecido Tá bom gente, eu estou toda suja Então eu já vou começar usando ele Eu quis muito pedir lencinho umedecido Porque eu amo tirar maquiagem com lenço Esse daqui ele é de água de coco Ah, ele é coreano gente, que massa Enfim, muitas coisinhas aqui são coreanas Ai gente, eu amo lencinhos O cheiro é muito bom Tem cheiro de coco Que delícia Nossa, cheira? Não? É muito bom, não é? Deu vontade de comer coco Muito bom Próximo item Também vou mostrar um lencinho umedecido Porque eu pedi dois É, gente Isso aqui não dura muito pra mim Porque eu gosto muito de usar Ai que top Esse daqui é dessa marca ELF Eu vi que tem vários produtos dessa marca lá E eu gostei dessa marca por causa do design Sabe? Os produtos tem um design bem bonito Olha que legal o lencinho Ele abre aqui E aí você abre aqui Enfim, não vou abrir pra não secar Mas achei essa capinha aqui muito legal Porque sempre quando eu ia usar lencinho Eu abri aqui e aí depois soltava o plástico de cima Então aqui eu acho que é Eita Meu Deus Acho que eu folguei Então aqui eu acho que vai ficar mais firme Nossa Já pensou se eu fosse no olho? Agora Vou mostrar pra vocês agora essa base aqui Também dessa marca ELF Essa é a Flawless Finish Foundation Arrasei Não, sério Eu fiquei muito apaixonada pelo design Olha que coisa linda Olha que embalagem linda Ai, ela é de fazer assim Deixa eu só coisar aqui um pouquinho Pra eu ver como que ela é Ui, foi muito Ah, ela tem uma textura bem firme Como vocês podem ver, tá vendo? Eu vou deixar aqui no tubinho Porque depois eu vou fazer um vídeo Fazendo uma maquiagem Usando esses produtos, tá bom? Gente, a base parece que tem uma cobertura bem boa Viu? Só pra constar aqui Tô com medo de ficar clara Mas depois a gente faz um contorno aí bem top Próximo item é esta outra paletinha Da Roots Olhem a embalagem, que linda Makeup with an attitude Atitude Gente, esse vai ser um vídeo tipo Treinando o meu inglês pra Disney, tá bom? Gente, esse daqui é de iluminador Olhem que coisa mais linda Veio um tom mais beige Outro mais amarronzadinho E outro amarronzadinho E outro mais rosadinho E ela é aquelas paletinhas que De imã, assim, sabe? Eu gosto muito Já gostei O próximo é um corretivo Deixa eu ver que marca é essa Absolute New York E ele veio assim nessa caixinha Eu quis muito esse corretivo Porque ele é desses Que são assim E eu acho eles bem legais Pro dia a dia Porque você pega um pouquinho aqui Esconde a olheira Esconde alguma manchinha E já tá pronto, sabe? Então acho que esse aqui Eu vou usar mais no dia a dia Olhem só como ele é bonitinho A embalagem Próximo item é esse pó HD Flawless Da marca Absolute também E eu quis muito ele Porque ele é tipo pó banana Que chama, sabe? Ele tem um tom meio amarelado E fica bem bonito Pra passar na região das olheiras Então acho que vai ficar bem legal Essas três coisinhas aqui São tudo aquelas aguinhas fixadoras De maquiagem, sabe? Porque eu gosto muito de aplicar Depois que eu maquio Pra gravar Ou até mesmo pra sair Pra maquiagem durar mais E pra ficar mais uniforme também Essa daqui é da Clean Color Essa aqui é da... Nossa, esse nome é difícil, hein? Wet and Wild Matte Finish Achei ela bem bonita Essa embalagem Wet and Wild Aí depois eu vou testar Essas aguinhas E ver qual que vai ser A minha preferida E essa outra aqui Também daquela marca Que eu falei pra vocês Sério, que embalagem mais linda Cílios postiços Eu escolhi esses três Foi um pouco difícil escolher Porque eu ficava com medo De pedir no site E não ser muito parecido Sabe? A hora que chegasse Mas eu confesso que Veio parecido sim Com o que eu pedi Entendeu? Então assim Dá pra confiar lá Eu quis pedir Dois mais grandões Esses dois aqui são maiores Porque eu já tinha Vários pequenininhos lá em casa Uns mais fininhos Eu pedi dois maiores E esse daqui Que ele é bem cheio Mas ele é menorzinho E eu achei ele bem diferente Assim, acho que talvez Vai ficar legal também Então Depois vocês vão ver Usando eles aí em vídeo Mas eu achei eles Bem bonitos mesmo Outra coisa, gente Que eu escolhi Foi esse aqui Sabe aqueles Negocinho Que a gente vê Aquele tutorial de maquiagem Que as pessoas vai E colocam assim Sabe? Eu queria muito Eu nunca usei Então vamos ver É tipo um óleo Pro rosto Que eu acho que ajuda A deixar a pele Mais preparada Assim pra maquiagem Sabe? Então vamos ver Minha pele é um pouco Mais oleosa Mas talvez antes da base Fique bom Então vamos testar Esse negocinho aqui É tipo um gloss Tipo um batom Pra deixar aquele efeito Mais natural na boca Eu uso muito Eu tenho até um Da Debalme Que eu uso demais Inclusive vende Debalme nesse site Eu não pedi nada Da Debalme Porque eu já tenho Alguns itens deles Aí eu quis testar Tudo coisa diferente Sabe? Que a gente não vê muito por aqui Mas enfim Esse daqui tem cara De ser muito legal também De dar esse efeito natural Pó translúcido Eu gosto muito de usar Vocês sabem Que dá um acabamento Bem bonito Aí tem esse daqui Da Clean Color E esse também Daquela marca Hood Esse daqui Como vocês podem ver Ele é bem branquinho Já esse aqui Ele tem um tom mais Tom de pele Assim, sabe? Vai depender da cor Da sua pele Qual efeito Que você gosta mais Esse aqui É um corretivo Ah, eu não sei o nome Dessa marca não, gente Tá um nome aí Bem diferente Mas ele tem cara De ser japonês Coreano Chinês Alguma coisa assim Mas enfim Eu quis muito pedir ele Porque é daqueles corretivos Aqui ó Eu não sei se dá pra ver Mas ele tem uma esponjinha E eu acho que você aperta aqui Ah, é como se fosse uma caneta Que massa Enfim Você vai apertando aqui Aí vai chegar uma hora Que vai sair E aí você vai passando Assim já espalhando Achei muito legal Tomara que isso funcione Porque se funcionar Eu acho que é uma boa ideia Enfim Enfim Bem prático Próximo item Que também tá aqui na caixinha É esse corretivo da Rude Gente, a Ruby Rose Tem um muito parecido Inclusive eu usei hoje Sério, é muito parecido A embalagem é super, super, super parecida Se for bom Igual o da Ruby Rose Tá ótimo Porque o deles é muito bom, viu Da Ruby Rose Esse é o da Rude Gente, lá no site Tem as cores das coisas, né Tipo os tons de base Os tons de corretivo Então a gente tem que ir lá Pelo site mesmo E achar qual que vai dar mais certo Depois eu vou testar tudo E ver se os tons realmente deram certo E aí nos vídeos Fazendo as maquiagens, né Enfim, eu vou mostrando Esse ponto pra vocês Esse aqui É um corretivo da Clean Color Também E ele é uma embalagem Bem básica, assim Igual a gente conhece mesmo De corretivo E eu achei ele legal Porque ele é bem consistente E eu gosto de corretivo assim A embalagem é prática Vem bastante produto Então acho que pode ser Um corretivo bom Só vamos ver se não craquela muito Essa daqui é uma base da Wet and Wild Wet and Wild Molhado e selvagem Gente, eu confesso Que eu vou um pouco Pela embalagem das coisas Eu achei a embalagem Da base muito bonita Então automaticamente Eu achei que ela já iria ser muito boa Eu sou desse tipo de pessoa Mas enfim Essa daqui é aquelas bases De espátula Eu não tenho muito costume De usar base assim Mas Espero que funcione Ela não é tão consistente Ela tem Ó, ela é mais aguada Ela vai pingar, pingar, pingou Viu? A outra ela já é bem consistente Essa daqui já é mais Parece um esmalte Esmalte gigante Esmalte da Avon Parece mesmo Enfim Eu acho que essa daqui Ela é mais leve Ou não, né? Enfim Ela só não é tão consistente Próximo item É esse batom Também da Rude Olha só como essa embalagem é bonita Creio eu Que ele fique fosco Na boca Porque a embalagem é fosca Então eu imagino que Seja pra lembrar Que o batom é fosco Achei bem bonita a cor Gostei Isso aqui Eu gostei muito disso Quero muito usar É um negocinho pra corrigir a sobrancelha De um lado é o lápis É tipo um giz de cera, sabe? Aí você corrigir a sobrancelha E do outro lado Vem o pincelzinho Pra você dar aquela Pintadinha na sobrancelha Eu usei um negócio desse Da Ruby Rose Que eu gostei demais Só que o meu acabou Então quando eu vi Que tinha um desse aqui no site Eu achei ótimo pedir E vamos ver O que é que vai dar É eu pensei De fazer um vídeo De uma maquiagem mais Pá, assim Bem diferentona Mais carregada E outra mais dia a dia, né? Usando os produtos assim Mais dia a dia Então comentem aqui embaixo O que é que vocês acham Isso daqui É um delineador Bem fininho Eu achei ele legal Porque a ponta dele É bem fininha E não chega sem caneta Ele é de pincelzinho mesmo Da marca Jordana Tem cara de ser bom Vamos ver se vai secar rápido, né? Isso daqui é um bombom Tô brincando Parece um bombomzinho Que veio Se não me engano É um pigmento Ai meu Deus É uma bolinha O que é isso? Ah, é tipo um pigmento Tá, deixa eu entender É um pigmento, gente Douradinho Bem bonito, ó E ele é bem fininho Não chega a ser um glitter, sabe? É tipo um pigmento mesmo Bem fininho Eu achei a embalagem Bem lindinha Diferente Se vocês entrarem lá no site Vocês vão ver Que as embalagens São muito bonitas Muito mesmo Aqui, olha só Mais um negócio diferente Que parece um bombom Esse aqui acho que também É um pigmento A embalagem dele É toda rose gold E ele é assim E eu acho que ele é cremoso Deixa eu ver Eu tô achando que é um bombom mesmo Tô com medo É uma sombra cremosa, ó gente Diferente Dá pra usar Pra fazer uma make bem glow Nossa, é lindo Ai, deu vontade de passar Não vou passar Senão não vai dar certo E é uma textura muito boa De aplicar Dá pra ver Porque eu acho que ele é bem brilhoso Bem fraquinho Pessoalmente brilha muito, gente Mas é porque como tem muita luz aqui Acaba estourando Não dá pra ver direito Mas é um rosinha Bem clarinho E bonitinho Ai, gente Aquele delineador Que eu mostrei pra vocês Preto Agora eu percebi Que ele tem uns brilhozinhos Uns glitter no meio Mas tudo bem Depois eu mostro direito pra vocês Próximo item É uma máscara de cílios Essa é da Rimmel London Será que essa marca é Rimmel? Porque você sabe que Rimmel chama máscara de cílios Será que eu comprei o Rimmel oficial? Rimmel da Rimmel Será que é? É, não é possível, né? Gente, se for, alguém me avisa aí Porque eu tô me achando muito legal Assim, tipo, tô emocionada, sabe? O Rimmel da Rimmel Deve que essa marca é gringa mesmo Sei lá Eu quis pegar essa máscara Porque lá no site Falava que ela ajudava a crescer os cílios Que tinha óleo de argã Não sei o quê Falei, tá bom Me convenceu Aí ela ajuda a nutrir também os cílios Tipo isso, sabe? Próximo item É mais um pigmento Esse é bem brilhoso É da marca Bia E tinha várias cores lindas Muitas estavam esgotadas Mas tinha muita cor bonita lá também Ai, gente É tipo uns Umas bolinhas, assim, de glitter, sabe? Bem grosso mesmo Achei bem bonito Top Próximo item É da Milani Esse iluminador Eu já ouvi falar dessa marca Mas nunca usei nada deles Dizem que é muito bom Então vamos ver Ah, eu já tô de iluminador, né? Mas eu achei a embalagem bem bonita Alguém já usou esse iluminador? Gente, me conta aqui nos comentários Esse kit de sobrancelhas Esse é da Absolute também Aí vem assim Vem esses... Gente, o microfone Acabou a bateria, né? Acabou a pilha Vou usar o áudio aqui do celular Mas a gente já está na reta final E também o que importa É terminar de ver Esse tanto de produto maravilhoso aqui Como eu tava falando Dessa paletinha aqui pra sobrancelhas Tem esses dois tons Um mais escuro Outro mais claro E essa pastinha Pra ajudar a fixar Achei bem prático Acho que vou usar bastante Outro produto É esse corretivo aqui HD Em forma de batom, sabe? Eu acho que ele vai ser Bem prático Pro dia a dia Porque ele faz assim, ó E aí a gente passa aqui E tal Dá uma espalhadinha E ele parece ter a cobertura boa também E esse é da marca Absolute também Próximo item É esse aqui Wonder Potty Clearing Emulsion Gente, não tô entendendo nada Esse aqui é um produto coreano Eu acho, ó Mas aí Gente, eu juro que Assim, diz que é um negócio Que é bom pros poros Meus poros são bem assim Amostra, sabe? Aí eu vi esse negócio lá Que era pra poros Falei quero Mas quem disse Que eu entendo Como que usa isso daqui Eu acho Que eu vou ter que pesquisar Pra saber como que usa Mas aqui, ó 10 em 1 Ultra Pore Solution Parece ser bom Gostei da embalagem Será que é um sabonete? Enfim Vou procurar saber Mas é esse aqui também Que eu escolhi Outro produtinho aqui De pele Que chegou Foi essa máscara Também daquela marca Rouge É uma máscara preta Essa daqui Parece que é de carvão E veio o sachezinho Também vou testar Que eu amo usar essas máscaras Próximos itens São paletas Olhem Essa paleta Que surreal Ah, outra coisa Que eu esqueci de falar O legal desse site É que eles vendem produtos Em grande quantidade Por exemplo Se você quiser comprar Tipo, várias paletas Várias bases Várias coisas assim Eles também vendem Então se você é maquiadora Isso te ajuda bastante Viu, miga? Ou se você é youtuber E usa muita maquiagem Pra gravar Sério, gente Olhem isso Eu achei essa paleta Muito surreal Ela é a Pro Palette Deluxe Da marca Beauty Treats Não, sério Achei ela muito maravilhosa Achei a embalagem linda Achei as cores Muito lindas Daí vem contorno Vem blush aqui em cima Incrível, incrível Maravilhosa Próximo item Também é uma paletinha Da BH Cosmetics Nossa, já tô toda gringa, né? BH Cosmetics Wild and Radiance Nossa, gente Tô super falando inglês Só que não Aí tá Aí veio nessa embalagenzinha E ela é assim E ela é uma paleta De iluminador Tirei Pincinho ou claro Claro, né? Pincinho Num negócio Pigmentado Num negócio que brilha No vídeo não dá pra ver, gente Porque tá muita luz aqui Não tá rebatendo de uma forma legal Isso aqui é muito pigmentado Eu já tinha testado lá em casa Eu tô louca pra usar Um vídeo mesmo Fazendo make, sabe? Próximo item Também Gente, essas paletas aqui Me matam do coração São muito lindas Essa paleta aqui Ó, veio nesse plástico Dessa marca Absolute Também É a paleta Icon 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 Ah, ela vem com um pincelzinho Ai, gente Ela lembra muito Aquelas paletas naked Nunca tive nenhuma naked Então agora tem uma dessa daqui Pra mim já tá tudo ótimo Olha só Eu escolhi essa daqui Que vem várias cores diferentes Que escolhe um pouco do neutro Porque eu já tenho Muitas paletas neutras Gostei, viu? E a embalagem é bem legal Top Gostei Pra encerrar Vou mostrar alguns pincéis Incríveis Primeiro é essa paletinha aqui Paletinha Gente, eu tô meio variada Tanta coisa de make Que eu já tô Essa bolsinha de pincel Eu amei a Necessaire Vou usar muito já Essa Necessaire Essa daqui é da Beauty Creations E aí Veio esse kit incrível De pincéis Eu tô precisando Dar um limpa Nos meus pincéis Sabe? Tirar alguns Que já estão bem velhos Que já estão bem assim Desgastados Que já não estão dando Um efeito muito bonito mais E vou dar mais atenção Pra esses novos E gente Assim, eu sei que é um vídeo De recebidos Que eu tô mostrando muita coisa Mas assim Eu sempre gosto de tirar muita coisa Tiro pra doar Tiro pra dar pras minhas amigas Pra dar pra parente Enfim É isso Quando a gente ganha A gente tem que dar Então sempre quando chega Muita coisa assim Eu gosto de dar aquele limpa Mesmo na minha penteadeira Sabe? E como eu trabalho com isso Eu gosto muito de estar Testando as coisas Pra mostrar pra vocês De estar usando coisas novas Pra ir mostrando pra vocês também Mas eu sempre gosto De dar aquele famoso limpa Outro pincel aqui Que chegou É esse aqui Da Eco Tools Eu já usei alguns pincéis Dessa marca E são muito macios Muito mesmo Gente, sério São surreais de macios Aí esse daqui Ele é tipo um pincel de base Ou pó Não sei Mas ele é meio que um dual fiber Ele é diferente Não sei explicar Só usando pra saber Acho que pra espalhar a base Vai ser bem gostoso E pra encerrar Gente, olha esse kit Que coisa mais linda Ele é todo rosa Também dessa marca Beauty Creations Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olhem que coisa mais fofa Sério Muito, muito, muito fofos São fofos mesmo Assim, muito macios Eu confesso que eu sempre gosto De comprar vários de uma vez Porque sai muito mais em ponto Do que você comprar só um E geralmente a qualidade É praticamente a mesma Então eu sempre gosto De comprar kits E não pincéis unitários Fica a dica Bom gente Então foi isso Esses recebidos maravilhosos Tava super empolgada aqui Pra mostrar Sério Desde que essa caixa chegou Tava louca, louca, louca Pra gravar esse vídeo Pra mostrar tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Que tenha dado pra vocês verem melhor Tirar a curiosidade De alguns produtos Que vocês queriam saber Clique muito aqui em gostei Se vocês gostam desse tipo de vídeo E se vocês querem também Ver o vídeo fazendo a maquiagem E testando mesmo os produtos Tá bom? Então é isso Um beijo Muito obrigada por tudo E até amanhã Tchau 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 Tchau